Tudo para mim Tu és tudo para mim Tudo para mim Tu és tudo para mim Esse amor é do tamanho de um prédio Ficar sem ti mas vive que tédio Eu não consigo não Foi Deus que te enviou para mim Juro mesmo não vou te desiludir Tu és o meu rei mando-me E o teu amor é o melhor Presente que a vida me deu Feliz eu sou porque és meu E hoje eu sou a mulher que sou Tão feliz por te encontrar Juro mesmo nunca vou te deixar Porque tu és o meu amore, amore, amore Sou sortuda por te ter, sou meu marido Tu és o meu amore, amore, amore E a cada dia eu gosto mais de ti, mais de ti Amore